Nesta terça-feira, os ministros puderam, durante o julgamento da dosimetria, esclarecer como eles tratam mais uma questão polêmica, que dizia respeito às penas contra o crime de corrupção. Isso porque houve uma alteração legislativa no final do ano de 2003. E como muitos atos de corrupção no processo do mensalão aconteceram entre os anos de 2003 e 2004, havia dúvidas se aplicaria a lei anterior, a 2003, e mais branda, ou a lei posterior, a modificação de 2003, mais rigorosa. Em abstrato, há a seguinte regra. Se aplica a lei penal, que era vigente ao tempo do ato criminoso. Mas há algumas questões. Quando se consuma o ato criminoso? Bom, para a questão de Marcos Valério, em que houve um ato, no caso da corrupção, para o Banco do Brasil, que favorece a agência DNA, em que houve apenas um ato de corrupção, o entendimento que está fixado é o seguinte. A corrupção ativa, oferecer dinheiro em corrupção, se consuma justamente nesse momento de oferecimento, e não no momento do pagamento. E como essa propina foi oferecida antes da mudança da lei, e o pagamento ocorreu depois, neste caso, a condenação de Marcos Valério está se regendo pela lei antiga. Ou seja, aplica-se a lei mais branda, porque foi oferecido dinheiro em corrupção antes da mudança legislativa, ainda que o pagamento tenha ocorrido depois. É claro que há um fator complicador sobre o qual os ministros ainda precisam se manifestar, que é sobre o crime que começa antes da mudança legislativa, mas que termina somente após, com pequenos, por exemplo, oferecimentos de propina. Essa é ainda uma questão que será resolvida pelos ministros durante o julgamento do Mensalão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho